Oi gente, sou Lauren Escobar do Estúdio Lauren Escobar e vou mostrar novamente outro ângulo aqui da Praça do Chapéu Essa daqui é uma entrada, né? A parte da entrada principal do ano é essa daqui, ó Gente, eu não filmei, né? 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 Aí tem essa fonte maravilhosa que logo vai entrar, né? Tá? Vai lá! Linda, né? Aí vai lá! Depois a foto! Muito lindo, muito lindo! E aqui do lado tem gente, né? Aqui do lado tem outra fonte Espera aí que eu já tô chegando Já tá nela Que linda! Olha a faça do jatão Olha os prédios em volta e tudo mais lindo Tem coisa que tá bem nublado A volta e eu aqui, Lauren Escobar Vamos lá! E o que a gente filma mais por aqui? Eu quero mostrar aquela parte ali que eu nunca consigo mostrar Ah não, tá vendo? Outra hora Deixa a gente ficar por aqui mesmo Vamos lá, vamos curtir isso daqui meditation Não. Ah não, porque tem queda Susan Oh cara Vamos dar A gente Chook '! Os Ele O que é isso? Nesse ângulo que eu pego, ela é melhor, mas também é bonito, né? Tem bastante gente aqui hoje, né? Vamos sempre olhar de almoço. Vou nascer aqui. Aqui é um dos meus campeões. Adoro isso. Olha essas almoçadas. Então vamos lá discutir? Lauren Escobar, estúdio Lauren Escobar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.